Garantir segurança alimentar e vacina para os quilombolas em tempo de covid-19 é uma das principais preocupações dos participantes de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que debateu os direitos das comunidades quilombolas. No início do ano, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para assegurar a imunização dos quilombolas, mas muitos municípios ainda não vacinaram. É uma situação preocupante, uma vez que a lei, a própria lei do covid, uma das leis editadas, ela estabeleceu que não só os indígenas, mas também os quilombolas, deveriam ter esse tratamento especial. A sobrevivência das comunidades tradicionais durante a crise econômica também preocupa. Para viabilizar uma renda mínima durante a pandemia, o representante da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial disse que o governo pagou auxílio emergencial para mais de 230 mil quilombolas. A pandemia do covid-19 nos fez investirmos mais esforços para o atendimento das demandas da população quilombola e várias ações foram realizadas e estão sendo realizadas nessa gestão para melhorar a situação da vida dessa população. Em especial, eu quero ressaltar o pagamento de auxílio emergencial. Assuntos não ligados à pandemia também entraram em pauta, entre eles a situação territorial dos quilombolas. É muito preocupante essa situação de demarcação. Nós temos menos de 7% das terras reconhecidas como pertencentes a pós-remanescentes quilombolas titularizadas no país e precisamos pensar em medidas a esse respeito. O representante da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial disse que o governo está trabalhando para regularizar as terras. Sobre a questão da titulação territorial, nós fizemos um esforço como Secretaria Especial, em parceria com o INCRA, para ajudarmos na titulação de 8.753,58 hectares de terras de territórios quilombolas. Beneficiamos com essa titulação mais de 745 famílias. Ezequiel citou também a entrega de mais de 100 títulos individuais para comunidades de Alcântara, no Maranhão, depois de 30 anos de processo. Célia Cristina é quilombola do Maranhão e critica o processo de titulação que o governo está fazendo em Alcântara, de onde as comunidades foram retiradas por conta da base de lançamento de foguetes. Esse título não é um título de território, é um título de local de casa, é um título de um pedacinho de terreno. E que isso para a gente não significa titulação de território quilombola. Isso para a gente é até preocupante quando a gente chega dentro de um território étnico e dá títulos individuais para acirrar mais ainda o conflito. Deputados que participaram da audiência reclamaram da falta de priorização dos quilombolas dos gastos da União. Em 2019, eu cheguei à Câmara e coloquei 200 mil reais ao orçamento da União para titulação de terras quilombolas no meu querido estado da Norte Parmas, temos mais de 30 comunidades. E esse recurso foi empenhado de 200 mil, empenhado 1.500 reais. E a informação que eu tenho é que o recurso foi perdido. 200 mil reais. Então, você vê o seguinte, não tem orçamento e não tem orçamento no INCRA para absolutamente nada, muito menos um programa do governo federal para titulação, reconhecimento, regularização dos terras quilombolas. E quando o parlamentar coloca recurso, o que o governo faz? Ele perde.